Olá pessoal, aqui estamos nós na web, com um novo jeito de se comunicar, comprar e pesquisar. Afinal, o mundo está se transformando. Muitas são as formas de levar informação, conteúdo e os melhores produtos até você. Sempre estivemos juntos no impresso, apresentando os nossos principais produtos e lançamentos, desenvolvidos especialmente para o melhor desempenho e produtividade na indústria. E essa é, sem dúvida, uma história de muito sucesso e temos orgulho de dividir com o mercado. Começamos a fomentar de forma mais incisiva a nossa mídia em 2010, quando ainda éramos top 5 em apenas uma categoria, broca. Começamos muito bem e fomos conquistando aos poucos a sua confiança e mostrando a diferença que as nossas ferramentas, equipamentos e acessórios tinham e podiam fazer no seu dia a dia aí na indústria. Seja você um comprador ou mesmo um profissional que trabalhe na produção, engenharia ou manutenção. De lá pra cá, essa parceria só cresceu. E ano a ano, tivemos ainda mais motivos para comemorar e agradecer a indústria. Afinal, nós crescemos junto com você, aprimorando processos e desenvolvendo equipamentos cada vez mais modernos para atender muitas necessidades do povo profissional e industrial. Hoje somos uma marca referência no que fazemos. Somos apaixonados pelo nosso trabalho e pelas nossas ferramentas, pois evoluímos muito e construímos um mix forte. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos para uso profissional do mercado. Somos muito orgulhosos e ao mesmo tempo gratos, pois trabalhar para o segmento que ajuda a construir e a produzir um país melhor todos os dias é, sem dúvida, nosso maior reconhecimento e motivo de satisfação. Nossa cobertura logística e comercial justifica falarmos com todos os rumos. A Wolder é uma marca forte que tem distribuidores, revendedores e consumidores de norte a sul do Brasil. Por isso, estar na web e nas redes sociais também nos aproxima de um público ainda maior e mais promissor. De qualquer lugar do país, acesse o nosso site e conheça melhor os nossos produtos. Agora teremos uma pausa da revista Ney Impressa, mas continuamos presentes no B&A, o maior portal do setor industrial com os principais fornecedores e produtos que você procura aí para a sua empresa e em diversas categorias que tornaram a Wolder a marca mais premiada e procurada do mercado industrial. Nossa parceria com a indústria e todos os profissionais que utilizam e com nossos produtos que sempre nos acompanharam na revista Ney Continua e se estende agora e sempre na web. No Guia Ney, continuamos diariamente no trabalho de quem não abre mão das melhores ferramentas. Agradecemos a todos os profissionais da indústria por ajudarem a transformar a Wolder em uma das mais fortes referências de ferramentas, máquinas e equipamentos do mercado industrial. Quem mais entende de ferramentas e trabalha com os nossos produtos merece sempre a nossa total atenção e a máxima dedicação do nosso trabalho. Obrigado por fazer parte da nossa história e continue sempre contando com a gente.